Ready, go! Conheci um novinho, mas que novinho louco Ele fez uma vez e já queria de novo Conheci um novinho, rapaz, mas que novinho louco Ele fez uma vez e já queria de novo Calma aí, novinho, parece que nunca cansa Espanca, 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 espanca Calma aí, novinho, você arrasa na dança Espanca, 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 espanca Calma aí, novinho, você arrasa na dança Espanca, 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 espanca Calma aí, novinho, você arrasa na dança Espanca, 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 espanca Calma aí, novinho, você arrasa na dança Isso é bares de princesa, viu? Conheci um novinho, mas que novinho louco Ele fez uma vez e já queria de novo Conheci um novinho, mas que novinho louco Ele fez uma vez e já queria de novo Calma aí, novinho, parece que nunca cansa Espanca, 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 espanca Calma aí, novinho, você arrasa na dança Espanca, 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 espanca Calma aí, novinho, você arrasa na dança Espanca, 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 espanca Calma aí novinho, você arrasa na dança Espanca, 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 espanca Calma aí novinho, você arrasa na dança Espanca, 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 espanca Calma aí novinho, você arrasa na dança Espanca, 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 espanca Calma aí, novinho, você arrasar na dança Espanca, 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 espanca Calma aí, novinho, você arrasar na dança Espanca, 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 novinho E separe de princesa, viu? Pra tocar em todos os paletones Quem é top aqui, rapaz?